De maneira alguma, acho que, próprio dito por isso, foi o professor Tite também, é um cara que não, de maneira alguma, deixa a equipe ser arrogante, o grupo ser arrogante, então, como eu disse, não foi o resultado que esperamos, agora temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, porque nem tudo está perdido ainda. É claro que o discurso agora tem que ser o único e afinado. Não tem por que agora ficar aqui achando culpados, querendo culpar um ou outro, ou cansaço, ou falta de pagamento, aqui no nosso grupo não tem isso. Infelizmente a gente perdeu um jogo de futebol, e esse jogo tem 180 minutos. E é claro que o frio atrapalha o trabalho. Por causa de duas derrotas consecutivas agora, ninguém presta, ninguém mais sabe jogar futebol. Para ficar menos complicado, o Corinthians tem a volta de Emerson Sheik, que cumpriu suspensão e pode jogar na quarta-feira que vem. Mas, para complicar um pouquinho, gente, tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Não tem que fazer nada de diferente, tem que continuar fazendo. Desde o começo do ano a gente vem trabalhando forte para conseguir as vitórias, porque ontem não venceu, então cria esse rebuliço todo. Então, vamos lá.